Olá meus lindos, minhas lindas, tudo bem? Pessoal, deixa eu fazer essa abertura aqui de sacola rapidinho da Boticário, tá? Dessa revista aqui, que eu já mostrei pra vocês, do ciclo 12, tá bom? É, foram poucas coisas, eu ainda vou colocar um outro pedido, tá? Que surgiram aí alguns pedidinhos de cliente, aqui tá a notinha. Eu fiz pelo site, e aí vieram entregar, aqui é rapidinho, de um dia para o outro, bem rápido. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês, então, ó, vieram algumas sacolas. Ai gente, veio dessa aqui, ó, ainda não tinha, tá? Então vieram aqui algumas sacolinhas, os fundos. E eu vou tirar tudo, que fica mais fácil, e eu vou mostrando pra vocês, tá? Sobre a Boticário já, tem vídeo aí no canal, fiz agora essa semana, falando como que eu faço. Deixa eu pegar tudo, que assim fica mais fácil, não tem mais nada. Então vamos lá. Eu pedi um Egeodolt, tá? Ele tá na promoção. Esse daqui, por enquanto, é pronta a entrega, mas tem duas clientes interessadas, que ficaram de dar resposta. Então, se alguma delas pedir, já tem aqui, se as tuas pedirem, eu vou ter que pegar outra, tá? É, foram duas bases, dessa... Ui! Pera aí, ó, gente. Dessa Make B, aquela Matte Effect. Deixa eu ver como ela é. As duas são da mesma cor, cor 40. Deixa eu abrir aqui. Ela é assim. Não dá pra ver a cor. Tá dizendo que ela matte fica em segundos. Tá? São clientes diferentes, mas a mesma cor, tá bom? Aí teve pedido de três, é... Rolon da Capricho, tá? Os três são da mesma cliente, tá bom? É... Um Rolon do Quasar, como vocês queiram. Um Refill do Florata Gold, Body Spray. Um Antitranspirante Jato Seco do Zaad, tradicional. É, eu peguei esse meu amor aqui, o Glamour Secrets Black. Eu sou apaixonada por esse perfume. Esperei se tá na promoção pra pegar pra mim, já vou abrir. Sou apaixonada nele, gente. Aí, aqui eu ainda não atingi nenhum nível, tá? Esse daqui, eles estão dando mesmo de brinde. Acho que passa pedido e já ganha. É da nova linha Matte, fonte da nutrição. Esse aqui é um condicionador. Eu mesma vou usar. E falo pra vocês se eu gostei ou não. Eu não gosto daquela linha vermelha, já disse pra vocês. Vamos ver esse, né? Veio aqui a Revista do Revendedor, ciclo 13. Aqui começa. Dia 2 do 9 e vai até 29 do 9, tá? Com o lançamento do Zaad Go. Go. Acho que é assim que fala, go. Alguma coisa assim. Não veio nenhuma amostra, não veio nada, gente. E aqui a Revista, olha que linda a capa. Da Boticário, ciclo 13. Mais de 150 produtos com até 40% de desconto. Teremos aí Malbec, Alinhamento, Florata. Se vocês quiserem que eu grave a revista, vocês falam pra mim, tá bom? E aí eu gravo pra vocês, tá? Deixa eu abrir aqui o meu bonitinho. Que eu tava doida por ele. Deixa eu abrir aqui. Ai, gente, eu amo esse perfume. Ai, além de eu achar ele um desbunde de lindo. Olha só que lindo, gente. Olha. Eu acho ele lindo, 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 lindo. O vidro dele, sabe? Acho ele chique. Ai, que chique. Ai, gente. Pera. Pera que eu vou abrir. Tá dura aqui de abrir. Pois eu abro. Mas eu amo ele, tá? Então esse é meu, que eu também sou filha de Deus, né? Então foi esse o meu pedido. Espero que vocês tenham gostado. Então vai ter aí um segundo pedido. E eu venho trazer pra vocês, tá bom? Beijos, beijos, beijos. Não esqueçam de deixar aquele like. E de se inscreverem no canal, tá bom? Beijo, gente. Até a próxima.